Boa noite meus queridos amigos aí do CETA News A gente vai gravar agora um quadro muito top, muito show mesmo Que é sobre Complete a Música Claro né, a gente tinha que convidar um cantor especial Então com vocês, meu amigo Jonathan Então meu amigo Jonathan vai ajudar a gente com essa missão A gente tá fazendo o pessoal daqui do CETA cantar os melhores louvores Os louvores aí que vocês conhecem, né? E vai ser muito top, não é isso Jonathan? Cara, vamos ver se a gente consegue encontrar pessoas aqui Que conseguem aí desenvolver o dom da música Vai ser top E é de todas as idades, viu? Exatamente Todas as idades Você vai ver, você vai se surpreender Eu não vou Não É a minha filha, vai me adorar, eu tenho que fechar, que eu estou amanhã atrás do discípulo, que eu estou amanhã atrás do discípulo, que eu estou amanhã atrás do discípulo. Agora para a gente, vou colocar aqui o fone nele, para ficar preocupado. Muito bem Marcos, cante se puder. Rocha! Música Hoje eu encontrei, encontrei o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar. Tão sublime Muito bem pessoal, estamos aqui agora com o nosso amigo, o irmão Edinaldo, que é da central de Parnarama. E agora ele vai louvar aqui para mim. Pecado não, só amor, irmão, essa vida de... Que pinhão não acabar, se o céu não varrerá, peca... Não, não, não... Música 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 Música